Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você está passando por problemas aí com o seu cachorro. Quais problemas, Rafa? Como assim? Qual o tipo de problema? Bom, você pode estar sofrendo aí com medo. Seu cachorro também pode estar te dando trabalho durante o passeio. Para passear com ele é quase que impossível. Ou você deve estar sofrendo com o xixi-cocô no lugar errado. As brincadeiras de pulo, o excesso de latidos, as mordidas inadequadas e também problemas de socialização. Esses são uns dos problemas dos quais a gente vai lidar e a gente vai tratar dentro do programa Manual do Cão Ideal. O programa de aulas que vai te levar do zero ao cem na educação do seu cachorro. Que vai te levar a uma melhora na sua vida e na vida do seu cão. Uma melhor qualidade de vida para ele e para você também. O programa de aula, o qual já vem ajudando aí mais de 1.800 famílias. E com certeza vai ajudar você também a melhorar o seu comportamento e o comportamento do seu cão. O passo a passo detalhado com aulas super simples, super fáceis de serem entendidas. Que você pode aplicar. Assim como os meus alunos vêm aplicando e vêm colhendo os frutos aí que eles vêm plantando com os seus cães. Dando as suas vidas e transformando as suas relações com eles. Deixando cada vez melhor a sua convivência, né? Ninguém escolheu ter um cachorro para viver brigando com ele. Ou para que ele seja, ao invés de seu melhor amigo, aquele cachorro que veio para somar. Que ele seja um incômodo, um tormento na sua vida. Tenho certeza que seu cachorro não é para isso. E eu estou aqui para te ajudar. Foi por isso que eu criei o Manual do Cão Ideal. Um programa de aulas totalmente online que você pode assistir de qualquer lugar onde tem a internet. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser durante um ano. Ele é um programa de aulas composto por módulos. E cada módulo dele vai te levar a uma transformação. Onde no primeiro módulo você já começa a entender um pouco melhor como funciona a cabeça do cachorro. Como funciona o mundo dos cães. No segundo módulo a gente trabalha com toda a parte voltada para uma regularização de ambiente. Regularização alimentar. Regularização do banheiro. Regularização. A gente vai regularizar tudo aí na sua casa que está errado e isso influencia. A partir do terceiro módulo a gente entra com os resolvendo os problemas. A gente começa sim a transformar e a mudar a sua relação com o seu cachorro no terceiro módulo. Onde você começa a colocar em prática todo o passo a passo que eu ensino para resolver os problemas. Mas quando eu falo isso para resolver os problemas, não é só resolver. O ideal aqui é que você saiba, entenda qual a causa do seu problema para que você consiga tratar o sintoma. Não adianta só a gente tratar do sintoma. Então vamos falar que o sintoma do seu cão é um latido excessivo. Se a gente vai lá e resolve o latido sem que a gente entenda a causa, esse latido pode acontecer novamente. E quando você entende a causa, quando você sabe o porquê aquilo começou, é aí que o jogo muda e que tudo vira. Então eu digo que o manual do cão ideal ele não é só para quem tem o cachorro agora. Ele é para quem vai ter outros cães e para quem quer ter outros cães. No quarto módulo a gente vai estreitar a comunicação com o seu cachorro. E no quinto módulo nós vamos trabalhar todo o processo de adestramento. A minha metodologia, a minha técnica, eu utilizo primeiro toda a parte educacional. O que é educacional? Vamos ensinar primeiro o seu cachorro como ser um cão educado. Depois a gente faz a parte de ensino, que é aí que entra esse módulo. O que seriam os ensinos? Na parte educacional vamos falar. Seria uma criança educada. Ah, não pode pôr o pé aqui, não pode falar palavrão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E na parte do ensino é uma criança que tem o ensino. Sabe português, sabe geografia, sabe matemática. E o ensino seria nesse módulo o momento onde a gente vai começar a colocar o adestramento. A princípio o adestramento básico e depois a gente evolui para um adestramento avançado. Além desses módulos, você também vai receber vários bônus. Vários bônus sim. E eu diria que os principais bônus aqui que você vai receber é, sem dúvidas, fazer parte da comunidade dos alunos do Manual do Cão Ideal. Realmente uma grande família onde dentro dessa comunidade todos nós nos ajudamos, né? Que é a nossa comunidade, não é a minha comunidade. É nossa, eu gosto de falar isso muito. Todos nós nos ajudamos, né? E eu estou sempre lá monitorando e vendo. O que o pessoal posta nessa comunidade? Não é comunidade de bom dia, boa tarde não, tá gente? Fotinho de cachorrinho bonitinho. É uma comunidade onde os alunos postam seus vídeos treinando os seus cães. E é nesse momento que você consegue ver como que as outras pessoas fazem, como que elas fizeram e como que você pode fazer também. Eu ajudo e auxilio cada um dos alunos. Outra área exclusiva que faz parte do bônus também que você vai receber é a área de membros. Dentro da plataforma, embaixo de cada vídeo que você assistir vai ter uma caixinha lá. E se você tiver alguma dúvida sobre aquele vídeo, é só você deixar a sua pergunta lá que eu vou responder, tá? Toda a parte ligada a conteúdo sempre é respondida por mim. Pra essa turma agora, pra você que está aqui me assistindo, eu tenho um super bônus que são 12 aulas ao vivo em grupo. Sim, 12 aulas ao vivo em grupo. Essas aulas elas acontecem mensalmente, tá? Todo mês tem uma aula ao vivo em grupo. E pra que serve essa aula? Pra você ter o seu contato direto comigo via vídeo. Então a gente vai participar de uma super aula, onde você vai fazer a sua pergunta e vai ter a minha resposta via vídeo, caso você ainda não tenha feito nenhuma outra pergunta em nenhum outro local, tá bom? Além disso também você vai fazer parte do meu grupo fechado, né? Nos stories de melhores amigos. Lá eu posto coisas diárias pros alunos, exclusivamente só pros alunos. E o mais legal disso tudo que eu gosto de deixar sempre muito bem frisado é que o Manual do Cão Ideal, ele é... Eu confio tanto nele que eu tenho duas... Duas não, dois. Eu tenho dois bônus exclusivos pra quem entrar agora pro Manual do Cão Ideal. O primeiro bônus, ele é um bônus incondicional. Se você entrou e por qualquer motivo não gostou do conteúdo do Manual do Cão Ideal, só você pedir o seu dinheiro de volta que em sete dias eu te devolvo o dinheiro. Sete dias incondicionalmente. Não gostou? Não tem problema. Mas eu tenho um outro bônus. Qual que é esse outro bônus? Na verdade, qual que é essa outra garantia? Tá? É uma garantia condicional de 30 dias. O que que isso quer dizer, Rafa? Condicional pelo seguinte. Caso você tenha entrado pro Manual do Cão Ideal, tenha aplicado as minhas técnicas, tenha seguido o passo a passo, tenha se dedicado, postado no grupo secreto, feito perguntas, interagido com a turma e você consiga me provar que você fez isso e que realmente o meu passo a passo não te ajudou em nada, em 30 dias eu te devolvo o dinheiro. Se você me provar que você aplicou todas as técnicas que eu passo dentro do Manual do Cão Ideal, tirou dúvidas comigo, postou seus vídeos e em 30 dias, se você não teve nenhuma evolução, fica tranquilo. Eu devolvo 100% do seu investimento. E é por isso que eu tenho os melhores alunos. Por que que eu falo isso? Não faz sentido eu ter o seu dinheiro, eu ter a sua confiança, você ter dado a sua confiança pra mim, sendo que eu não consegui te ajudar. Então, se eu não consegui te ajudar, tá tudo certo. Preto no branco, eu devolvo 100% do seu investimento. Mas isso em 30 dias. Uma garantia exclusiva que eu tô dando aqui pra essa turma e pra você que tá assistindo esse vídeo. Tá bom? Beleza? Então, fique bem claro. E uma das coisas que eu preciso frisar pra vocês é o Manual do Cão Ideal não é nenhuma mágica. E sim, você vai precisar se dedicar, você vai precisar treinar, você vai precisar ter paciência pra evoluir. Casos evoluem muito rápidos e casos podem ter um pouquinho mais de demora. Cães mais velhos demoram talvez um pouquinho mais, porque já foram muito mais viciados nos erros, mas cães mais novos evoluem muito rápido. Tá bom? Então, tendo o passo a passo correto, tendo o passo a passo detalhado, você vai atingir os mesmos resultados que os meus alunos vêm atingindo. Seja muito bem-vindo ao Manual do Cão Ideal. Aqui embaixo vai ter um botão, é só você clicar e se inscrever agora e começar agora mesmo a sua transformação com o seu cachorro. Eu fico por aqui, te vejo na primeira aula do Manual do Cão Ideal. Tchau.